Sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês esse porta guardanapo de coração. Olha só, gente, que lindinho que ficou, ó, tá? Esse daqui, gente, eu trabalhei com o fio Encanto Slim e esse daqui eu trabalhei com o fio Duna. Ele ficou bem maior. Eu vou deixar na descrição do vídeo a lista dos materiais completos, o tamanho de cada peça, tá? E o peso também, tá? Mas agora eu vou passar para vocês os materiais que a gente vai utilizar. Na nossa videoaula eu vou estar utilizando o fio Duna, essa cor aqui, ó, 36-35. Vou utilizar a agulha para crochê número 2. Eu prefiro usar 2, gente, porque os pontos ficam bem mais fechadinhos, mas se você preferir, você pode utilizar a 2,5 ou a 3, tá bom? Vamos precisar de uma tesoura, agulha de tapeçaria, vamos utilizar também uma argola acrílica de 4 milímetros, tá bom? Você pode utilizar aí a de madeira também, tá? Vai da preferência de cada um de vocês. Como marcador eu vou utilizar um pedacinho de fio, tá bom? Pode ser qualquer espessura, mas de preferência que seja fino, tá? Ou você pode utilizar também o marcador. Eu prefiro o fio, tá bom? E vamos precisar também de um pouquinho de enchimento acrílico, tá ok? Como eu falei, vou deixar na descrição do vídeo a lista completa, o peso, tá bom? E vou deixar também, gente, a quantidade de cada material que a gente vai estar utilizando, tá? Mas antes de começar, gente, deixa aí o like, tá bom? Se não for inscrito, se inscreva aí no canal e ative as notificações pra não perder aí nenhuma das novidades aqui do nosso canal. Então, agora, bora trabalhar. Eu vou iniciar aqui a minha peça, ó, fazendo o anel mágico. Fazer o anel mágico aqui nesse dedo, ó. Prendo aqui a ponta do fio, faço aqui um X, seguro aqui esse X e tiro aqui esse anel do meu dedo, ó. Coloco a minha agulha aqui no meio desse círculo, faço uma corrente. Essa corrente nós não vamos contar, ok? E agora, eu vou fazer aqui, ó, seis pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro, cinco e seis. Cheguei no final da minha primeira carreira. Então, eu vou fechar aqui o anel mágico puxando a ponta do fio. Eu vou ensinar vocês, gente, do jeito que eu faço, tá? Eu não trabalho com amigurumi, esse aqui é o único amigurumi que eu faço, tá? Então, eu vou explicar exatamente o jeito que eu faço, ok? Vou pegar aqui o fio, ó, pedacinho do fio. Vou colocar aqui no último ponto baixo que a gente fez, tá? Como marcação. Agora, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo que a gente tem depois dessa marcação e vou fazer dois pontos baixos. pontos baixos, ó. Faço um. E dois. No próximo, a mesma coisa. Pra cada ponto baixo que eu tenho aqui na primeira carreira, eu vou colocar dois pontos baixos em cada um deles. Eu tenho seis, então, vou ficar com um total de doze pontos baixos aqui nesta carreira, tá bom? Então, eu vou vir fazendo. E já apareceu uma formiguinha bem ali em cima, gente. Ó. Ok? Então, eu cheguei aqui na marcação, ó. Cheguei aqui no último ponto que eu tenho antes da marcação. Tá vendo aqui a marcação? Então, fizemos aqui os nossos doze pontos baixos. Eu vou tirar a marcação daqui e vou colocar nesse último ponto que a gente fez. Agora, venho aqui no primeiro ponto que eu tenho depois da marcação e vou fazer um ponto baixo. Essa aqui é a nossa terceira carreira. Essa carreira a gente vai revezar os aumentos, tá bom? O primeiro, eu faço um ponto baixo sozinho. No próximo, eu faço dois pontos altos juntos. No próximo, faço um ponto baixo sozinho. No próximo, dois pontos baixos juntos. Você vai fazer isso aqui, ó, até chegar lá no final da carreira. Até chegar aqui nesse último ponto que nós temos aqui, ó, antes da nossa marcação, tá bom? Esse é o último ponto. Tá ok? Quando você chegar aqui no final, você vai ver que você vai ter o total de dezoito pontos baixos. Revezando desta forma que eu expliquei pra vocês. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Fiz aqui os meus dezoito pontos baixos, tá? Eu vou tirar aqui agora a marcação. É muito importante, gente, que você vá contando, tá bom? Contando os pontos certinho aí, ó. Alongo um pouquinho o fio. Vou terminar de puxar aqui o meu anel mágico pra fechar bem fechadinho. E agora, gente, ó, eu vou vir aqui em qualquer um desses pontos que eu tenho aqui, ó. Coloco a minha agulha. Puxo aqui a ponta do fio. Calma lá, gente, ó. Puxo aqui, ó. E vou fazer aqui uma corrente, ó. Com essa ponta. E puxo, ó. Fiz aqui, então, um nozinho. Agora, eu vou cortar aqui um pouquinho desse excesso. E aí, nós vamos continuar. Agora, nós vamos fazer a carreira de número quatro. Volto aqui com o meu marcador, ó. Coloco aqui de novo no último ponto, que é o ponto de número 18. E esta carreira, nós vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Começando aqui desse primeiro, ó. Então, eu vou ficar com um total de 18 pontos baixos. Um pra cada ponto de base, ok? Então, eu vou fazer aqui e quando eu chegar lá no final da carreira, eu volto com vocês. Fiz aqui os meus 18 pontos baixos. Agora, eu vou tirar aqui o marcador e vou colocar nesse último ponto que a gente fez, ó. Que é o ponto de número 18. Vou voltar a trabalhar novamente uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, vai ser ponto baixo sobre ponto baixo. Ficando novamente com um total de 18 pontos baixos. Vou fazer o meu aqui e quando chegar lá no final da minha carreira, eu volto com você. Terminei aqui a minha quinta carreira. Então, eu fiz aqui o total de 18 pontos baixos também. Agora, gente, eu vou cortar aqui, ó, o meu fio. Corto aqui um tamanho bom pra mim conseguir fazer aqui um acabamento. E vou tirar aqui a marcação, ó. Tiro a minha agulha. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria e vou passar aqui a ponta do fio. Pronto. Viro aqui a minha peça, ó. Tá como se fosse um chapéuzinho. Agora, nós vamos pular aqui, ó, esse primeiro ponto que a gente tem aqui depois desse último, ó. Pulo esse primeiro, venho aqui no segundo, ó. Entro nele aqui, ó, de trás pra frente aqui, pegando as duas alcinhas. Ó. Puxo. E vou vir aqui no último ponto que a gente fez, ó. Que é da onde tá saindo o nosso fio, ó. Eu entro aqui em cima dele. Entro bem no meio dele, ó. Saio aqui. E aí, nós vamos puxar, gente, formando aqui uma correntinha. Puxo aqui, ó, pra ficar certinho. Tá vendo? Agora, eu viro aqui o meu trabalho do avesso. Entro em qualquer um dos pontos que a gente tem aqui. E vamos fazer aqui um nozinho, tá? Só confere aí se tá bem certinho, ó. A corrente. E aí, eu vou fazer aqui o meu nozinho. E aí, a gente faz aqui o nosso nó. Pronto. Agora, nós vamos cortar aqui. Esse fio. E você vai fazer, gente, mais um exatamente igual a esse aqui, ó. Com cinco carreiras. Porém, quando você terminar aí a sua quinta carreira, você não vai cortar o fio. Porque nós vamos voltar e vamos unir uma parte na outra, tá? Então, façam mais um exatamente igual a esse aqui. Quando você chegar no final da quinta carreira, não corta o fio. E a gente volta juntos. Eu já fiz aqui, gente, a outra parte exatamente igual a essa aqui, ó. E aí, eu fiz aqui o último ponto baixo, ó. Que é o ponto de número 18. Então, eu vou tirar aqui o meu marcador. Nós vamos pegar aqui essa outra parte. Eu vou procurar aqui, gente, o lado que eu fiz aqui o meu acabamento, ó. Tá? Porque eu quero que fique bem certinho. O meu é aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu quero que fique um arremate perfeito. Então, eu vou pegar desse ladinho aqui. Eu vou colocar minha agulha aqui nesse outro lado, ó. Em qualquer um desses pontos baixos que eu tenho aqui. Puxo aqui a laçadinha. E vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Unindo aqui as duas partes. Tá bom? Agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos. Um pra cada ponto de base. Primeiro aqui desse lado. E aí, eu vou ficar com um total de 18 pontos baixos aqui desse lado, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus 18 pontos baixos. E já retorno com vocês. Fiz aqui meus 18 pontos baixos aqui nessa parte. Agora, eu vou vir aqui onde eu tenho o primeiro ponto baixo aqui desse outro lado. E vou fazer 18 pontos baixos aqui também, ó. Começando aqui desse primeiro. Tá? Eu vou fazer os 18 aqui desse lado também. E vou retornar aqui com vocês. Fiz aqui meus 18 pontos baixos desse lado aqui também. E agora, eu vou pegar aqui a minha marcação, ó. E vou colocar aqui no último ponto que a gente fez. Agora, gente, eu vou trabalhar aqui nessa carreira o total... De 36 pontos baixos, ó. Um ponto baixo pra cada ponto de base que eu tenho, tá? Contando, gente, os dois lados que tem 18 de cada lado, vai dar o total de 36 pontos. Então, essa carreira aqui, nós vamos trabalhar o total de 36 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus 36 pontos e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Fiz, então, aqui meu ponto de número 36. E agora, eu vou colocar aqui a marcação nele, ó. Vamos iniciar a nossa próxima carreira. Nessa carreira, nós vamos começar a fazer as diminuições, tá? Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto baixo. Faço um... Dois... Três... E quatro. O próximo ponto, a gente vai fazer a diminuição, ó. Eu vou pegar apenas a alcinha de trás... De trás não, aliás, a primeira alcinha aqui da frente do nosso ponto, ó. E pego aqui essa alcinha aqui também, ó. Do próximo ponto. As alcinhas de fora, tá, gente? Ó. Puxo aqui a laçada e faço o meu ponto baixo, tá? Vou tornar a repetir. Faço um... Dois... Três... Quatro pontos baixos. No próximo, vamos fazer uma diminuição. Pegando apenas a alcinha de fora do ponto, ó. Pego a primeira, venho no próximo ponto e pego aqui também, ó. Puxo aqui a laçada... E faço o meu ponto baixo, tá bom? No total, nós vamos ter seis diminuições aqui nessa carreira, tá? Nós vamos ficar com o total de trinta pontos baixos. Tá? Então, vou fazer aqui os meus trinta pontos baixos, fazendo as diminuições. E aí, eu já volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira. Então, eu tenho aqui os meus trinta pontos baixos. Eu vou tirar o marcador aqui da carreira anterior e vou colocar aqui no último ponto que a gente fez, ó. Dessa carreira. Agora, nós vamos fazer essa próxima carreira sem nenhuma diminuição nem aumento, gente. É ponto baixo sobre ponto baixo. Ficando com o total de trinta pontos baixos, tá? Então, eu vou dar a volta aqui por todo o meu trabalho. E quando eu chegar no final da carreira, eu volto com vocês. Só lembrando, gente, que é muito importante que você vá contando aí, tá? Então, já, já eu volto com vocês. Cheguei aí no final da nossa carreira de número nove. Agora, nós vamos dar início à nossa carreira de número dez. Tira aqui a nossa marcação e coloca aqui no último ponto que a gente fez. Essa carreira aqui vai ser de diminuição, tá, gente? Então, agora, eu vou fazer um... Dois... Três pontos baixos. E no próximo, vamos fazer uma diminuição. Então, pego aqui a alcinha de trás do ponto e pego essa daqui, ó, do próximo ponto e faço aqui o meu ponto baixo. Faço novamente três pontos baixos. E no próximo, vamos fazer a diminuição. Pegando aqui essa primeira alcinha que a gente tem aqui, ó. Dos dois pontos e faço ponto baixo. Então, essa carreira vai ser dessa forma. Quando você chegar lá no final, você vai ter o total de vinte e quatro pontos baixos. Então, eu vou fazer a minha e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira. Vou tirar aqui o marcador, ó. Vou colocar aqui no último ponto que a gente fez. E agora, nós vamos dar início à nossa carreira de número onze, tá? Essa carreira vai ser um ponto pra cada ponto de base. Nós vamos ficar com um total de vinte e quatro pontos baixos, tá ok? Então, eu vou fazer aqui os meus vinte e quatro pontos baixos e já volto com vocês. Terminei aqui a minha carreira. Vou tirar aqui a marcação e vou colocar aqui no último ponto que a gente fez. Que é o ponto de número vinte e quatro, gente. Agora, nós vamos dar início à nossa carreira de número doze. Essa carreira nós faremos diminuições, tá? Então, essa carreira eu vou fazer um, dois pontos baixos. No próximo, eu vou fazer uma diminuição. Pegando aqui a alcinha de trás do primeiro e do segundo ponto, ó. Puxo a alcinha e faço o ponto baixo. Novamente, dois pontos baixos, uma diminuição. Essa carreira vai ser desta forma, tá? Quando eu chegar no final da carreira, eu vou ter o total de dezoito pontos baixos. Ok? Então, eu vou fazer aqui a minha e já volto com vocês. Cheguei no final da minha carreira. Vou tirar aqui a marcação, vou colocar no último ponto que a gente fez. E nós vamos dar início aqui a nossa carreira de número treze. Essa carreira de número treze, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ficando aqui com o total de dezoito pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus dezoito pontos baixos e já volto com vocês. Cheguei no final da carreira. Agora, nós vamos retirar essa marcação e vamos colocar aqui o enchimento, tá, gente? O meu aqui é um enchimento de acrílico, tá bom? Acho que é acrílico o que fala, né? Não sei. Não sei direito não, gente. Mas é um enchimento aí, aquele mesmo enchimento que a gente coloca em almofada. Então, eu vou pegar aqui um pedaço, ó. Vou dar uma boleadinha nele assim, ó. E nós vamos colocar aqui dentro do nosso coração, ó. Pode tirar aqui a agulha também. Ó, colocamos aqui o enchimento. Você pode usar o cabo da agulha pra poder auxiliar aí também, tá, gente? Ó. Eu vou colocar, vou colocar mais um pouquinho. Ó. Acho que dá pra focar mais um pouquinho aqui nesse meu. E aí, você dá uma arrumadinha aí, tá? Ó, deixa eu ver se tá mais certinho aqui assim. Tá, ó. Não coloca muito pra não ficar pegando aí a fibra depois, tá? Pra não ficar te atrapalhando. No meu caso, acho que aqui já tá bom, tá? Eu vou colocar a marcação aqui de novo. Ó, pego aqui a marcação, vou colocar aqui. E agora, nós vamos dar início aqui à carreira de número 14, tá? Nessa carreira aqui, nós vamos fazer as diminuições. Eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vamos lá. E uma diminuição, ó. Pego aqui a alcinha de fora do primeiro ponto e do segundo. E faço o meu ponto baixo. Essa carreira vai ser toda desta forma, tá? Um ponto baixo, sozinho. No próximo, nós vamos fazer a diminuição. Nos dois próximos pontos, ó. Tá ok? Quando chegar no final da carreira, você vai ter o total de 12 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Cheguei no final da minha carreira. Vou tirar aqui a marcação. Vou colocar aqui no último ponto que a gente fez. Essa carreira que a gente vai fazer agora é a carreira de número 15. Essa carreira não vai ter nenhum aumento, nenhuma diminuição, tá, gente? Vai ser ponto baixo sobre ponto baixo. Ficando com um total de 12 pontos baixos. Eu vou fazer aqui os meus 12 pontos baixos e já volto com vocês. Cheguei no final da carreira. Agora, eu vou alongar aqui um pouquinho o fio e vou tirar aqui o marcador. Nós vamos terminar de encher aqui o nosso coração, tá? Pega aí um pedaço de fibra. E aí, nós vamos colocar aqui dentro do nosso coração, com a ajuda da ponta da agulha, tá, gente? Vou pegar aqui mais um pouquinho. Enche aí até vocês verem que é o suficiente, tá? Só toma cuidado pra não encher demais e os pontos ficarem muito separados. Sabe quando fica abrindo assim e fica vazado entre os pontos? Então, a gente não quer isso, tá? Ó, deixa eu ver se o meu tá ficando bom. Eu acho que tá bom o meu, gente. Ó, acho que é o suficiente. Agora, nós vamos fazer aqui, gente, a décima sexta carreira. Ou seja, a carreira de número 16, tá? Nessa carreira, nós vamos fazer seis diminuições, ó. Coloca o marcador aqui, se você preferir, ó. Eu prefiro colocar, porque eu não sou muito boa em amigurumi. Então, nessa carreira, nós vamos fazer seis diminuições. Eu vou pegar aqui a alcinha da frente aqui, ó, do primeiro ponto. Do segundo, puxo a laçada e faço o ponto baixo. No próximo, a mesma coisa, ó. Pego a alcinha aqui do primeiro, da frente, pego do segundo, puxo a laçada e faço aqui o meu ponto baixo. Então, a gente vai fazer aqui as nossas seis diminuições e eu já volto com vocês. Então, cheguei no final da minha carreira. Agora, a gente vai tirar aqui a nossa marcação, ó. E aí, nós vamos cortar aqui o nosso fio, tá? Vamos cortar mais ou menos uns 60 centímetros, tá, gente? Eu vou cortar aqui. E aí, eu vou tirar aqui a minha agulha, ó. Puxo aqui, ó. Deixa eu puxar aqui o fio. E vou colocar a minha agulha de tapeçaria aqui no fio. Coloquei aqui a minha agulha. Agora, nós vamos fechar aqui, ó, esse buraquinho, ó. Nós vamos vir com a agulha, gente, é, colocar a agulha somente na alcinha de trás aqui de cada um dos pontos baixos que a gente tem, ó. Então, eu vou passar aqui no primeiro. Vou passar nos seis pontos que a gente tem aqui, tá? Só na alcinha que a gente tem aqui da frente, ó. Gente, se eu falei de trás, vocês me perdoam, tá? Porque às vezes eu me atrapalho mesmo, ó. Pegando aqui só a alcinha da frente. Ó, vou passar aqui nos seis. Vai puxando aqui. Passo aqui no último, ó. E agora, nós vamos entrar aqui, ó. Eu vou entrar aqui por dentro. Saio aqui em um dos pontos que eu tenho aqui, ó. Cuidado pra não pegar fibra, tá, gente? Se você ver que vai pegar fibra, você dá uma arrumadinha aí, tá? Fica com a agulha passando assim, ó, até sair num lugar certinho que não puxa a fibra. Agora, você vai puxar aqui, ó, pra gente conseguir fechar aqui, ó. Buraquinho, ó. Pronto, ó. Tá fechadinho o buraquinho. Tá vendo, ó? Agora, eu vou vir aqui no mesmo lugar que eu saí aqui e vou fazer aqui um nozinho. Puxo aqui. Faço um nó. Vou entrar aqui no mesmo lugar e vou sair aqui em cima onde a gente tem o buraquinho aqui no meio, ó. Deixa eu dar uma forçadinha até conseguir sair aqui em cima. Pronto. Tô aqui, ó. Agora, a gente puxa aqui pro nó entrar pra dentro, ó. Se foi muito, ficou apertado, você coloca a agulha e arruma, tá bom? E agora, nós vamos costurar aqui, ó, com a costurinha normal pra fechar aqui esse buraquinho. Vamos fechando aqui, pra ele ficar bem certinho. Pronto, gente, ó. Tá fechadinho aqui, ó, o buraquinho. Agora, eu vou colocar minha agulha aqui de novo, ó, no mesmo lugar que a gente tá aqui, ó. Coloco aqui no meio. E nós vamos contar aqui, ó, a partir dessa primeira carreira que a gente tem aqui no buraquinho. Nós vamos contar uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Em cima da sexta carreira, nós vamos sair bem aqui, ó, em cima dela. Procuro o meio certinho aqui, ó, do coração, tá? Entre aqui as duas partes, ó, esse risquinho que a gente tem aqui. Então, eu vou sair com a minha agulha bem aqui. Agora, nós vamos pegar a nossa argola. Eu vou usar aqui, gente, essa argola acrílica. Ela tem quatro centímetros, tá? Mas você pode utilizar aí a agulha de madeira, se você preferir, tá, gente? Então, eu vou pegar aqui a minha agulha, que ainda tá na linha. E aí, eu vou entrar aqui no meio da minha, dentro da minha argola. E vou entrar aqui, ó, na carreira de cima que a gente tem aqui, ó. No ponto de cima, tá? E saio aqui embaixo, onde a gente tá, ó. Onde a gente entrou a primeira vez. Puxo aqui o fio. Entro novamente dentro da argola. Entro aqui em cima, na carreira anterior, de cima, ó. E saio aqui na mesma direção, ó. Lá embaixo. Ó. Entro novamente dentro da argola. Entro aqui na carreira de cima. Ó. Presta atenção, gente, pra vocês não fazer lambança igual eu. Tá? De pegar fibra. Ó. Puxo. Coloca certinho pra ficar bonitinho. Entro novamente dentro da argola. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou passar sete vezes, tá bom? Essa aqui já é a quarta. Eu vou passar mais três. Passem aí a de vocês. Se você quiser passar mais de sete também, pode ficar à vontade, gente. Eu passei aqui as sete vezes, gente, ó. Agora, nós vamos dar a volta aqui, ó. Embaixo aqui da nossa argola, tá? Pra ficar bem firminho, tá bom? Eu não tô contando a quantidade de volta, não, tá, gente? Vocês façam aí. Mas eu creio que eu dei umas dez voltas aqui já. Ó. Tá, ó. Então, eu dei aqui dez voltas. E aí, eu vou entrar aqui embaixo, ó. Entra aqui embaixo e sai aqui em cima. E agora, nós vamos dar um nozinho aqui, ó. Bem aqui no pezinho da gente saiu. Deixa eu pegar aqui um pontinho. Calma lá, que vai dar certo. Ó, vou fazer aqui um nozinho. Eita, a Lelê passou direto. Calma aí, gente. Vai dar certo. Ó. Faço aqui o nozinho. E eu entro aqui no mesmo lugar e saio aqui em qualquer um dos pontos aqui embaixo. Puxo aqui esse nó pra dentro. Uso a agulha pra poder voltar um pouquinho aqui, pra ficar certinho. E aí, eu vou cortar aqui o meu fio. Corta. Pronto. E aí, tá pronto aí o nosso porta-guardanapo de coração, ó. Deixa eu dar uma arrumadinha nele. Ó, ficou dessa forma aqui, gente, ó. Deixa eu ver se ele fica em pézinho aqui, porque essa é a intenção, ó. Ficou em pé. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de mais essa videoaula, tá bom? Não esqueça de deixar o like. Então, beijos e até a próxima. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Vamos lá.